Agora, Elivaldo, o assunto é Tribunal de Contas do Estado. Essa semana, semana decisiva, é a semana de escolha, de eleição do novo integrante do Tribunal de Contas do Estado. Desde a aposentadoria de Luciano Nunes, o conselheiro Luciano Nunes, uma vaga das sete está lá em aberto. E vai ser preenchida com um dos dez nomes que estão na disputa e que colocaram lá, a apreciação da Assembleia, os seus currículos, Elivaldo. Correto, são dez nomes confirmados, inclusive, na manhã desta segunda-feira, a lista oficial dos candidatos e candidatas que disputarão a vaga do Tribunal de Contas do Estado. Agora, dos dez nomes, quatro são parlamentares, são da bancada, inclusive, do mesmo lado, da bancada governista. E isso realmente tem posto à prova, João Elson, a unidade da base governista. Por que, Elivaldo? Porque isso pode respingar na sucessão estadual do ano que vem. As insatisfações dessa eleição? As insatisfações, derrotas inesperadas, ou vitórias surpreendentes, isso tudo pode provocar, eu não diria uma cisão da base governista, mas, no mínimo, sequelas que poderão atrapalhar ou comprometer uma estratégia que está sendo já montada para a sucessão de 2022. Para tratar desse assunto, João Elson, eu conversei hoje com o governador Wellington Dias. Como o governador tem encarado essa disputa de aliados na Assembleia? Vamos acompanhar o que disse o governador Wellington Dias a Elivaldo Barbosa. Nós temos quatro parlamentares, são dez candidatos que se apresentaram pelo que me repassaram. Eu tenho o privilégio de ter três deles na equipe de governo, o secretário das Minas de Energia, o Wilson Brandão, o secretário do Turismo, o Flávio Nogueira Júnior, o secretário da área social, José Santana, a deputada Flora Isabel. Ou seja, e abertos, graças a Deus, atuando com bastante respeito mútuo. Por quê? Porque a importância do entendimento é que a gente, com isso, garante uma condição de ter, vamos dizer assim, uma relação em que todos são parte da escolha. De qualquer modo, a democracia decide no voto, ou seja, quando não tem entendimento, decide no voto. Então, eu quero acreditar que haverá, sim, muita maturidade por parte do Legislativo para um bom resultado. Nós estamos falando de uma vaga de conselheiro, do Tribunal de Contas do Estado e o fórum legítimo para a escolha é a Assembleia Legislativa. Quando tem uma decisão no primeiro turno, significa que houve ali um entendimento. Agora, isso depende, entendimento é quando as partes querem. Por isso, eu tenho aqui com a responsabilidade de um líder, de um time que tem tido essa unidade, tenho dialogado com todos eles, mas, repito, isso aqui é uma decisão que compete ao pleno da Assembleia Legislativa. É, Livaldo Barbosa, ele evita entrar em uma confrontação direta com a Assembleia, ele tenta não participar tanto, Livaldo? É, ele tenta contornar a situação, fazer recomendações. É claro que ele não vai impor, até porque ele deixou aí de viva voz a afirmação de que compete à Assembleia, a escolha do nome. Agora, ele deixou claro também o que ele espera. Ela até falou em decisão no primeiro turno, consenso, acordo, que isso vai depender muito mais da disposição de quem está concorrendo do que de qualquer imposição do Palácio de Karnak. Há quem diga até que já passou o tempo de estabelecer esse entendimento, esse acordo, embora eu ache que não. O tempo é exatamente quando o presidente Temer, Mr. Cruz Filho, abrir a sessão de quinta-feira para dar início ao processo de apresentação dos candidatos, aquela famosa apresentação de propostas, assim, num tempo bem delimitado e logo depois a manifestação secreta do plenário. Agora, Joelson, essa disputa já está além da política e já foi parada no judiciário. Informação que nós tivemos agora pela manhã, agora há pouco, são informações extra-oficiais. Eu não conversei com o personagem que é atribuído à iniciativa judicial, o advogado André Portela. O mesmo que questionou o voto dos deputados candidatos. Eles não poderiam votar, mas a mesa decidiu que não, podem votar sim. Pois o advogado também contesta na justiça, inclusive com um mandado de segurança, com pedido de eliminar para suspender a eleição, afirmando que a mesa diretora da Assembleia não teria dado a transparência necessária ao certame, portanto, comprometendo a lisura, a legitimidade dessa importante eleição. Vamos ver qual vai ser, se foi realmente confirmada a iniciativa judicial do advogado, do jurista e como será acolhida no judiciário. Mas está tudo confirmado, o calendário confirmado para quinta-feira, na sessão ordinária da quinta-feira no plenário, a eleição no plenário da Assembleia Legislativa da vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ele elenca quatro pontos, que seriam os pontos de irregularidade, um desses é esse do deputado votar em si mesmo e outros candidatos que não são deputados, não têm direito a votar. Exatamente, já entra em desvantagem. Já entra com menos um na votação, então não tem uma isonomia. Ele fala também a respeito do único meio que foi colocado para inscrição e interposição de recursos, exigindo que seja de forma presencial, que segundo ele, limita muito as ações, até por conta da pandemia. E o edital não tem previsão de publicação dos documentos comprobatórios da inscrição dos candidatos. A publicação dos documentos de comprovação dos requisitos de cada candidato, além de impossibilitar impugnação por outro, assegura também seus efeitos externos, garante participação dos demais órgãos de controle. Ou seja, as pessoas que vão participar, elas têm que expor seus documentos. Correto. Para que eles possam dizer, não, isso aqui a gente não aceita. É impugnação, o protesto dos outros candidatos. Ele diz que não tem essa transparência. Aí ele mandou uma mensagem agora aqui, André Portela, ele volta, está assistindo o Jornal do Piauí, mandou assim, mandado de segurança é outra ação, diferente da ação do TCE, é outra irregularidade. Então eu falei sobre os quatro pontos que foram lá no Tribunal de Contas. Da representação junto ao Tribunal de Contas do Estado. E ele está dizendo que o mandado de segurança é diferente, é uma outra ação com outras irregularidades. Ou seja, além desses pontos que eu falei, tem outras irregularidades que estão no mandado de segurança. Então são duas representações do advogado André Portela. Uma já encaminhada, protocolada no Tribunal de Contas do Estado, com esses argumentos que você elencou agora. E uma outra que foi protocolada já hoje pela manhã e que tem como objetivo exatamente impedir a eleição da próxima quinta-feira. É um mandado de segurança com pedido de eliminar, nós vamos buscar um contato direto com o advogado para explicar melhor o que ele pretende com essa ação judicial, questionando o certame que já está em andamento, com o calendário em curso, inclusive hoje foi a definição dos dez candidatos e quinta-feira é a data da disputa em plenário. Pois é, ele está acompanhando a gente aqui, mandando mensagens. Então tem uma no TCE e outra no TJ. E outra no TJ. São duas distintas. TCE e TJ, exatamente. Muito bem, Elivaldo Barbosa.